B.M.C.K.M. Assim que é Se ela vim, eu vou Se ela vim, eu vou Se ela vim, eu vou Aí eu dou valor Se ela vim, eu vou 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 Aí eu dou valor Chama ela pra cá que eu vou Chama ela que eu vou ficar Chama ela pra Chama ela pra Chama ela pra Chama ela pra cá que eu vou Chama ela que eu vou ficar Chama ela pra Chama ela pra Ela é linda, fez a noite ficar mais bela Que linda mulher O brilho da lua refletia nela A preta mais bela, a cinderela Eu quero tá com ela O seu olhar me desconcerta, me desperta Festa tá quente bombando, rende um grande amor Erika Badutocu Pode me chamar que eu vou Pra dançar com você, chega pra cá Fala no seu ouvidinho e vê você delirar Te beijar todinha, te deixar louquinha Todo dia, porque o dia inspira a gente se amar E ver ela me deixar bem, suavão na moral Sangue bom, paguei um pó pra que ela agar E ver a trilha, mano, pra completar o clima Jogou a mão pra cima, sensualidade da preta Sonoridade e aquela vida Fazendo os passos na pista, hipnotizando a minha pista O seu perfume me excita Você não sabia que eu tava louco por você Meu bem querer e viver pra sempre ao seu lado Não sei se agora entendi que tá embaçado O meu sentimento aflorado eu quero de ter lado a lado Será que isso não vai ser só um sonhar Se realizará e eu estou a esperar Porque você mulher aquece meu coração Esquenta a relação pra não ter mais sofrimento Chama ela pra cá que eu vou Chama ela que eu vou ficar Chama ela pra... O que... Chama ela pra... Chama ela pra cá que eu vou Chama ela que eu vou ficar Chama ela pra Chama ela pra Chama ela sim, sim, que eu quero ver ela dançar Deixa a pista louca só no jeito de andar Na boca, no olhar, ela usa pra chamar atenção Que até Dom Juan se perde na missão da ideia Faz de plateia qualquer um que fica E se acertar a mira, mano, já vou pra cima Avisa os mais chegados que vai chegar E nem dá papo se usa atrasalado Quiser falar, pois ela é linda E nem dá bola A que eu almejo ter comigo desde os tempos da escola Agora o telefone toca E ela é quem dita a cena Sem frescura, sem dilema, sem causar problema É Magnolia, é Carol, Carolina Bela Que faz todos os vizinhos ficarem na janela A sua espera, viajando nessas fantasias Nas curvas do seu corpo que acompanham a harmonia Que hipnotiza nessa essência que me instiga Na escola da vida ela é rainha de bateria E quem diria que sim teria uma chance E essa chance nesse instante já muda meu semblante Traz a blanche que é pra comemorar Apague a lua e deixa rolar Pra que cada minuto desse momento seja imprevisível E isso faça ele ser inesquecível Chama ela pra cá que eu vou Chama ela que eu vou ficar Chama ela pra Chama, 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 chama Chama ela pra Chama ela pra cá que eu vou Chama ela que eu vou ficar Chama ela pra Chama ela pra Sente o ritmo Chama ela pra cá que eu vou Chama ela que eu vou ficar Chama ela pra cá que eu vou, chama ela que eu vou ficar Chama ela pra, pra beijar, pra te amar, chama ela pra, deixa a noite dizer